Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é quinta-feira E eu vou iniciar um vlog pra vocês, tá? Eu vou arrumar a casa hoje Organizada, uma organizadinha Tá meio bagunçada E eu vou gravar tudinho pra vocês Que eu sei que vocês gostam De vídeo de organização, de limpeza Como eu já falei pra vocês Não posso fazer faxina, não posso fazer muito esforço Tava de repouso ontem E hoje eu vou manerar, vou fazer as coisas devagarzinho Agora eu tô indo lá no mercado Eu tenho que comprar um creme de cabelo Porque o meu creme acabou E eu quero fazer um videozinho lá pro Instagram Pra vocês, mostrando como eu faço A minha finalização Qual o creme que eu vou usar Então, talvez eu vou Eu vou tentar achar o creme Que eu uso, se eu não achar eu compro outro E eu testo pra vocês, falo o que eu achei de produto Comprar alguns temperos Que eu vou fazer uma receitinha pra vocês também Nesse vlog hoje E é isso meus amores Então, já vou lá no mercado E é isso Quando eu chegar Vou gravar pra vocês a baguncinha que tá Tô fazendo meu cantinho do café Tá ali Não tá pronto Mas falta algumas coisinhas Talvez eu vou na rua Vou comprar algumas coisinhas que tá faltando E eu mostro pra vocês como é que tá ficando Tá bom? E é isso, então Deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram E vem comigo Bom gente Cheguei em casa agora Já são quase 11 horas Então eu vou correr aqui Adiantar o que eu vou fazer Daqui a pouco eu vou puxar O Arthur na escola E eu vou começar, gente Arrumando as camas Porque eu vou tirar a roupa de cama Pra lavar Eu já falei pra vocês Que eu troco toda semana Então já deu, né O tempo aí pra trocar Então eu vou lá pro quarto Deixa eu trocar meu tripé Lá pro quarto Pra trocar as roupas de cama E dar uma organizada Nas camas É isso Então bora lá comigo Já tô aqui na correria Acabei de chegar Então já vou correr Fazer as coisas Pra dar tempo de fazer tudo Então é isso Bora lá Bom gente As camas já estão organizadas Troquei a roupa de cama Coloquei essa aqui laranja E troquei a roupa de cama Da Lei do Arthur também E joguei aqui no chão Essa aqui também é roupa pra lavar Então eu vou colocar Tudo aqui dentro do balde Pra lavar logo, gente Não deixa acumular Bom, o quarto já está organizado Agora eu vou voltar lá pra cozinha Vou lavar umas loucinhas Que tem pra lavar E vou organizar as coisas Que eu comprei lá no mercado Eu não comprei muita coisa Mas eu vou guardar As coisas que eu comprei Dar uma organizada aqui na cozinha Ficar meio bagunçadinha Gente, eu comprei uma plantinha nova Ai, que linda Tô apaixonada por plantinha E eu não sei onde eu vou colocar ainda Vou mostrar pra vocês Ficou muito linda Ficou não, gente É muito linda Eu acho, se eu não me engano É lavanda o nome da plantinha E é isso Vou dar uma organizada aqui Nessa pia Nessas coisas aqui Vou limpar ali É isso Então Bora lá Gente, mal comecei Já tô cansada Né, filha? Neném Olha o neném, gente Então bora lá Tchau 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 We're both compasses And the people don't know Horrors on our heads I'm looking for one Little kiss on lips But we try to run I'm not ready with God When I see you right And you let me want some more I'm looking for one Little kiss on lips But we try to run I'm not ready with God I'm not ready with God You let me want some more Well, my friends This here was what I bought I bought this one here That he is of the oven I haven't experimented yet But I'm going to test it It looks like it's good It looks like it's good I bought the cream of the hair That I told you that I was going to buy I bought the cream of the hair I bought this cream of the talco That I'm going to go I'm going to go to the house It's tapioca Leite in the pot Here it's the cream of the hair I bought the cream of the cake And I bought the cream of the cake Ó, que é dessa marca aqui Chamam Jabar Não sei, gente, eu não conheço Eu nunca comi isso aqui, eu não sou muito chegada não, tá? Mas como tem aqui, pra não deixar estragar Eu vou fazer uma receitinha Um arroz que chama arroz carreteiro Que é com carne seca E calabresa, tem mais alguns ingredientes Tá bom? Então, como isso aqui vem salgado Gente, eu vou cortar E vou deixar um pouquinho na água Pra não ficar muito salgado na hora de fazer Então eu vou tirar aqui da embalagem e já vou começar cortando Isso aqui eu vou cortar depois Quando descongelar, que ainda tá meia dura, tá vendo? Então eu vou logo adiantar E cortar isso aqui E é isso Então, gente, cortei a carne seca Cortei ela assim, pedacinho, pequenininho E coloquei aqui na água Porque como eu falei pra vocês, tá salgada Então eu coloquei ela aqui um pouquinho Pra ver se amenizam e tiram um pouquinho do sal Vou deixar ela aqui de molho Que eu não vou fazer ela agora Eu vou fazer lá pro finalzinho da tarde, que é pra janta Então eu vou deixar ela aqui de molho E, gente, eu comprei esse cactozinho Olha que fofo Muito lindinho Paguei 3 reais nesse cacto E comprei essa plantinha aqui Que é lavanda, gente Tem um cheiro maravilhoso Então eu vou colocar a terra aqui Vou tirar ela do saquinho que veio E lá a mulher me deu esse vazinho pra colocar Então eu vou colocar a terra E acho que eu vou deixar ela aqui também junto com as outras Depois eu vou Ver um lugar legal pra elas ficarem, gente Olha como vai ficar bonita minhas plantas Tô amando Eu tô querendo comprar vários cactozinhos pra colocar aqui, ó Acho que vai ficar legal E é isso, gente As minhas plantinhas Ai, que eu tô amando, gente Então bora lá, gente Eu vou dar um jeito aqui de colocar areia Nessa... Areia não, gente Terra, né Nessa plantinha aqui 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 A gente derramou café aqui no fogão, mas eu não vou limpar agora não, porque eu vou fazer comida daqui a pouco e vou deixar para limpar tudo de uma vez. Que eu vou limpar agora e daqui a pouco eu vou usar a fritura de novo, então não vai adiantar nada, eu vou deixar para limpar daqui a pouco, tá? É fácil para remover o café, então daqui a pouco eu dou uma limpadinha. Bom, gente, a cozinha já está ok, já fiz tudo por aqui. Vou botar só a roupa na máquina agora para lavar, porque vai ficar cansada e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer meu arroz com carne seca calabresa e coentro. Eu vou mostrar tudo para vocês, também quando eu terminar de fazer a comida eu vou limpar o fogão e mostrar para vocês o produtinho que eu estou usando. E é isso, já plantei, já coloquei a minha plantinha no vasinho, está ali bonitinha, gente. Eu estou tentando ver um lugar legal para elas ficarem. E essas plantas que eu tenho, gente, podem ficar dentro de casa, tá? Não precisa ficar lá fora no sol. E é isso, meus amores. Então eu vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu vou almoçar e depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Ó, gente, meu cantinho do café está quase ficando pronto, deixa eu mostrar para vocês. Ó, está quase ficando pronto esse papel aqui, não é para estar aqui. Ainda faltam algumas coisas, eu vou colocar umas plaquinhas ali, tá? Cantinho do café. Eu comprei esses potinhos ontem, ó, para colocar açúcar. Comprei esse aqui para pôr leite em pó. Esse aqui para pôr biscoito. E essa cestinha para colocar pão. Ficou assim, gente, ó, bonitinho. Bom, meus amores, agora já são 4 horas da tarde. Eu fui lá pegar uma escola, não gravei mais nada para vocês. E agora eu vou gravar fazendo arroz. Estou aqui, ó, vou colocar meu avental. E vou fazer o arroz de calabresa com carne seca. Já preparei algumas coisas aqui para fazer para vocês, tá? E vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse arroz, tá? E é isso. Então, bora lá, gente. Então, eu já piquei a cebola. Fiz ela picadinha. Aqui já está a calabresa, também já cortei. E aqui eu coloquei a carne seca para dar uma refogadinha. Porque eu preciso dela macia. Então, eu vou deixar ela dar uma cozinhada aqui para poder eu começar a receita, tá bom, gente? E vou usar coentro. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui, eu vou usar. Então, eu vou picar também. Mas como eu vou usar lá para o finalzinho da receita, eu não vou picar agora. Eu vou só separar o que eu vou usar. E vou deixar aqui separadinho, tá? Porque esse coentro aqui, eu gosto de picar ele e botar para congelar, para não estragar. E é isso, gente. Eu vou esperar a carne seca ali ficar pronta, dar uma cozidinha, para eu começar a fazer essa receita, tá bom? E é isso. Então, aguarde. Bom, gente. Já coloquei a panela para esquetar. Já está bem quente, tá? E eu vou acrescentar óleo. Aqui está a carne seca, já está cozidinha. Como eu falei para vocês que iria cozinhar, está bem molinha. Eu vou acrescentar nessa panela com óleo quente, para dar uma fritadinha, tá? Tá? Bom, gente. Aqui eu coloquei a carne seca para fritar. Ela está dando uma fritadinha. E aqui nessa da frigideira eu coloquei a calabresa, tá? Porque eu decidi colocar para fritar separado. Acho que fica bem melhor. Depois que estiver já bem fritadinha, eu vou acrescentar a cebola para refogar junto, tá bom? Não tem mistério nenhum nessa receita, tá? É super fácil de fazer, gente. Fica uma delícia. Muito bom. Então, gente. Já acrescentei a cebola. Não vou colocar muita cebola. Essa quantidade está ótima. E a calabresa já quase fritinha. Quando ela estiver quase fritinha, eu vou acrescentar ela aqui junto com a carne seca e com a cebola. Mas eu vou tirar esse óleo, tá, gente? Eu não vou colocar esse óleo aqui, tá? Eu vou tirar da calabresa. Bom, gente. Já acrescentei a calabresa. E também acrescentei dois dentes de alho, tá? Então, eu vou deixar refogar mais um pouquinho. E em seguida eu vou acrescentar o arroz. Bom, gente. Já acrescentei o arroz. Agora eu vou acrescentar a água. Não vou colocar sal porque a carne seca já é salgada. Então, pra não arriscar ficar salgada, eu não vou colocar mais sal. Só vou acrescentar a água. Bom, gente. Já acrescentei a água. Agora eu vou deixar cozinhar. Quando o arroz estiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom, gente? E é isso. Então, aguardem um minutinho. Bom, gente. O arroz já está prontinho. Olha como é que ficou, gente. Fica uma delícia. Olha a consistência desse arroz, gente. Ficou muito bom. Por último, aqui eu salpiquei um pouquinho de coentro. Não coloquei muito. Foi só pra dar um gostinho mesmo, tá? E ficou assim, gente. Fica muito gostoso. Ó. Hum, que delícia, gente. Fresquinho o arroz. E é isso. Essa foi a receitinha de hoje. Super fácil. E com poucos ingredientes. Fica muito gostoso, gente. Eu aprendi essa receita aqui com a minha mãe. Na época que eu morava com a minha mãe, minha mãe fazia muito esse arroz. E fica muito delicioso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, tá? Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De ter aprendido a fazer meu arrozinho saboroso com carne seca e calabresa, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha completa. E é isso, gente. Então, amanhã eu vou gravar mais conteúdos pra vocês. Amanhã é o dia de lavar o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês tudo de como é que eu finalizo o cabelo. Qual produtinho que eu vou usar. Tá bom? Então, deixa o seu like aqui no vídeo. Já se inscreva pra fazer parte dessa família. Vem com a gente acompanhar essa rotina aí de dona de casa, do Luzio Dias. Tem vídeo novo de segunda a sexta, ao meio-dia. Tá bom? E é isso, meus amores. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram. Lá nós somos 3 mil seguidores. E eu espero vocês por lá. Eu interajo com vocês nos stories. Converso com vocês bastante. E é isso. Então, eu finalizando o vídeo de hoje por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!